Eu tô me cedo de bator e pé Ah, se eu soubesse Que esse amor seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar, nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras quando ditas na emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei nesse teu olhar Me tem mal, mas sei que um dia vai se arrepender Pois ninguém no mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha você vai querer voltar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Muita e mal, mas sei que um dia vai se arrepender Porque ninguém no mundo mais amou tanto você E quando cair E quando cair a ficha você vai querer voltar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Tá pensando o que? Tá pensando o que? Vai ter que pagar Senti na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Banda Líbano Inconfundível Vol. 9 Eu dou um CD de batura e pé Mandando as mentais Eu não vou deixar Assim como está Você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar Que não vale a pena Estupidez Que não é normal Brigarmos Tanto assim Por isso eu quero te pedir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor Precisamos começar Quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Não posso mais continuar Como estou Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz Por isso eu quero te pedir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor Precisamos começar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Não vou deixar acontecer jamais Preciso desse amor Eu vou seguir como tudo começou Quero entrar na tua vida Quero entrar na tua vida Na tua vida Quero só de você Eu não desisto Meu amor Oh yeah Banda-Limbas O arugue-nado Música 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 Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar É o tom CD de Baturité Mandando as mentais É o tom CD de Baturité Mandando as mentais Banda Líbanos Inconfundível Valor, quero um homem Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Sempre sonhei Ter alguém só pra mim Não quero seguir Num amor sem rumo Não dá mais Eu quero um homem Como nunca Como nunca amei ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém Eu quis Eu juro pra você Eu juro pra você Tudo e eu quero estar Eu quero sempre estar Sabendo que você Sabendo que você é o meu amor Sabendo que você é o meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor E com você Eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca amei ninguém Como nunca amei ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém Eu quis Eu juro pra você É o meu amor É o meu amor E com você Eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca amei ninguém Quero me entregar Com nunca ninguém Ninguém eu quis Eu juro pra você Banda Líbanos Inconfundível Volume 9 O meu desejo É de ter você aqui Eu não vejo a hora De ver você se entregar Eu vejo você Todo dia a minha Mandando as mentais Eu sinto aqui dentro Eu sinto aqui dentro Todo meu peito sufocar Preciso também me controlar Tem calma Tem calma Preciso de um jeito que me leve a te encontrar Eu gostaria de dizer tudo o que sinto Eu preciso Eu preciso Eu preciso, meu amor Eu te quero mais que tudo Vem pra mim Quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim Quero te dar Minha vida Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Eu faço tudo Pra ficar perto de ti Mas não é fácil De uma vez Se conquistar Está difícil De ganhar o seu amor Eu preciso, meu amor Eu te quero mais que tudo Vem pra mim Quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim Quero te dar Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Vem de pressa, meu amor Vem de pressa, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim Vem pra mim Quero te dar Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Vem pra mim Quero te amar Vem de pressa, meu amor Com você Quero ficar Vem pra mim Quero te dar Vem de pressa, meu amor Com você Quero ficar Com você Quero ficar Vem de pressa, meu amor É tão triste É tão triste aqui Sem você É impossível viver Assim eu não sei O que fosse Eu não posso entender Parece um feitiço Baby Baby, não consigo Te entender Lamento dizer Eu não fiz nada mal Preciso saber O que aconteceu Pra você dizer Que vai embora De vez O que tem nosso amor Que nunca mais Eu e você Não ficamos em paz Não ficar longe outra vez Só meu amor Que é tão triste Aqui Sem você É impossível viver Assim eu não sei O que fosse Eu não posso entender Parece um feitiço Baby, não consigo Te entender Lamento dizer Lamento dizer Eu não fiz nada mal Preciso saber O que aconteceu Pra você dizer Que vai embora Outra vez O que tem nosso amor Que nunca mais Eu e você Não ficamos em paz Não ficar longe outra vez Ao meu amor Que é tão triste Aqui E sem você É impossível viver Assim eu não sei O que fosse Eu não posso entender Parece um feitiço Se for ficar longe Eu não vou deixar Preciso também Preciso também Contigo ficar Te amo Te amo baby Te amo baby Tu faz parte do meu mundo Não quero saber Ficar distante Ficar distante Pense em mim Não ficar longe outra vez Ao meu amor É tão triste É tão triste Estar aqui Sem você Sem você É impossível viver Assim eu não sei O que passa Eu não posso entender Parece um feitiço Eu não posso entender Eu não posso entender Eu não posso entender O que passa Fica comigo Não pense em deixar pra trás Pois ninguém faz Esse amor que é demais É tudo que vem do bem É bom, é imortal Essa coisa é especial Eu não desisto Desse nosso grande amor Dessa paixão Que aos poucos me pegou É tudo que vem do bem É bom, é imortal Essa coisa é especial Meu bem, vem comigo O nosso amor é vida e luz O sentimento nos conduz O paraíso espera É lindo a vida E mais bonito é o teu sorriso Quero viver contigo Vem, nós vamos juntos Só sei que é tão bom Estar do teu lado Sentir o teu cheiro Te dar mil abraços É grande esse amor Te amo demais Não sei mais viver Se não com você Você é o meu vício Vem me satisfazer Meu bem, vem comigo O nosso amor é vida e luz O sentimento nos conduz O paraíso espera É lindo a vida E mais bonito é o teu sorriso E mais bonito é o teu sorriso Quero viver contigo Vem, nós vamos juntos Para o além Vem, vem comigo Nós vamos juntos Para o além Vem, vem comigo Nós vamos juntos Para o além Vem, vem comigo Vem, vem comigo Vem, vem Só quero amar Ser feliz Agora estou mais perto Amor, eu te procurei Pra te dizer tudo Eu tenho andado tão só Não posso mais persistir Eu não posso segurar Eu te quero aqui Não vou viver Sem ter você Meu amor, só você Preenche o espaço Me faz renascer De tudo que eu vive E tudo que eu vive Eu quero esquecer Você não pode viver longe Baby, eu amo você Eu amo você Eu amo você Baby, não demore Eu tenho andado tão só Por tanto tempo Segurei Pensando em nós Pensando em nos Pensando em nós De tudo que eu vivi, eu quero esquecer Você não pode viver longe, baby Amo você, eu amo você Não quero mais viver só, baby não vá me deixar Preciso de você aqui, baby Meu amor não pode ser assim Preenche o espaço e faz renascer De tudo que eu vivi, eu quero esquecer Você não pode viver longe, baby Amo você, eu amo você Preenche o espaço e faz renascer De tudo que eu vivi, eu quero esquecer Você não pode viver longe, baby Amo você, eu amo você Se não dá mais, esfria a cabeça E por favor, não, não desapareça A gente já passou por tantas crises Você ficou apenas assistindo o nosso amor Morrendo pouco a pouco Eu não diria que foi um fracasso nosso amor Mas você não quis salvar a gente Eu guardo ainda as lembranças que você deixou E eu sei que vou te amar pra sempre Mesmo que me ame, mesmo que eu não me sinta só Com você, com você, com você Com você seria bem melhor Por isso não posso e não vou me esquecer De você, com você, com você Se não dá mais, esfria a cabeça E por favor, não, não desapareça Se não dá mais, esfria a cabeça E por favor, não, amor, não me esqueça Porque te amo Eu não diria que foi um fracasso nosso amor Mas você não quis salvar a gente Mesmo que eu um dia encontre alguém Que me ame e chame de meu bem Mesmo que eu não me sinta só Com você seria bem melhor Por isso não posso e não vou me esquecer De você, com você Se não dá mais, esfria a cabeça E por favor, não, não desapareça Se não dá mais, esfria a cabeça E por favor, não, amor, não me esqueça Se não dá mais, esfria a cabeça E por favor, não, não desapareça Se não dá mais, esfria a cabeça 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 Vem do que passei, com você não me arrependi Foi amor, depois de mesmo, ter me ferido, deixá-lo de fora do coração Mas não me peça, que eu te esqueça, mentir que não dá mais Não vem dizer, que me esqueceu não Eu preciso só saber, deixe o tempo me mostrar Mas eu preciso só te ver, vem me diz onde está você Aonde foi parar, preciso encontrar Pois minha vida é só você, porque se foi Eu preciso só saber, porque me deixou Mas lembro que passei, com você não me arrependi Foi amor, depois de mesmo, ter me ferido, deixá-lo de fora do coração Não sei onde estar agora, por que fugir Volte agora de uma vez, sei sempre te amei Vem me amar, vem te fez, esquece o que passou Não me negue mais o seu amor Eu preciso só saber, deixe o tempo me mostrar Mas eu preciso só te ver, vem me diz onde está você Aonde foi parar, preciso encontrar Pois minha vida é só você, porque se foi Eu preciso só saber, porque me deixou Ah, vem me amar, eu preciso só saber, porque me deixou Banda Líbano, inconfundível Vol. 9 Vem recomeçar tudo outra vez Pelo amor que sinto por você Não é muito fácil, não é muito fácil te esquecer E os lindos momentos que eu tenho Guardado aqui dentro de mim Também sei que não me esqueceu Estou esperando você Com todo amor e fantasias Não quero ficar longe de você Se não essa dor não tem fim Não vejo a hora de te encontrar Pra você tomar conta de mim Eu sei que eu não vou me conter Quando eu ver você chegar Meu amor é tão forte, eu não sei O que faço eu não vou aguentar Se amar é tão bom, só você me faz Viver minhas fantasias Viver minhas fantasias Agora eu não quero mais te perder Eu quero ficar com você Eu quero amar só você Jamais eu quero ter Que viver tão só Sem ter você perto de mim Bandas Líbano, volume 9 Não quero ficar longe de você Se não essa dor não tem fim Não vejo a hora de te encontrar Pra você tomar conta de mim Eu sei que eu não vou me conter Quando eu ver você chegar Quando eu ver você chegar Meu amor é tão forte, eu não sei O que faço eu não vou aguentar Te amar é tão bom, só você me faz Viver minhas fantasias Viver minhas fantasias Agora eu não quero mais te perder Eu quero ficar com você Eu quero amar só você Jamais eu quero ter Que viver tão só Sem ter você perto de mim Sem ter você perto de mim Sem ter você perto de mim Sende você perto de mim Sem ter você perto de mim Em formos CD de Baturique Ou seja, vem flashando as metais Banda Lima, Inconfundível, Valor de Nova Faltam um segredo de batalha e ferro, montando as mentais Nem quero saber, de olhos vendados outra vez, como entregar ao seu amor Sim, quero saber, da primavera em seu olhar, do beijo que me faz sonhar Das ondas fortes desse mar, que agitam o meu coração Não, não vou te encontrar o vento, quebrei o meu silêncio, é hora de recomeçar Amor, não deu pra desprender o seu amor Eu sei que vou ficar, um pé na frente e outro atrás No fio da navalha, no risco disso tudo não valeu Amor, não deu pra desprender o seu amor Eu sei que vou ficar, um pé na frente e outro atrás Mas eu vou arriscar, meu coração Nem quero saber, de olhos vendados outra vez, como entregar ao seu amor Amor, sim, quero saber, da primavera em seu olhar, do beijo que me faz sonhar Amor, não deu pra desprender o seu amor 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 Eu sei que vou ficar, um pé na frente e outro atrás Mas eu vou arriscar, meu coração Meu coração Meu coração É o Tom Cedes que tá gravando tudo ao vivo Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se vou sem deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho Banda Líbanos Inconfundível Voluntal Que vontade que eu tenho de te amar Te beijar sua boca e te mostrar Que além de um beijo tem muito mais Que amar não é o bicho que você faz Eu não tenho motivos para te enganar Desde quando te vi só quis te amar Eu queria um tempo só pra nós dois Não dá mais pra deixar isso pra depois Amor, me diga quanto tempo ainda tenho que esperar Não dá mais pra aguentar essa vontade de você Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se vou sem deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se vou sem deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho Que vontade que eu tenho de te amar Se beijar sua boca e te mostrar Que além de um beijo tem muito mais Que amar não é o bicho que você faz Eu não tenho motivos para te enganar Desde quando te vi só quis te amar Eu queria um tempo só pra nós dois Não dá mais pra deixar isso pra depois Amor, me diga quanto tempo ainda tenho que esperar Não dá mais pra aguentar essa vontade de você Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho Eu quero te amar, te dar carinho Eu não vou arrancar um pedacinho seu E se você deixar, quero um beijinho Te abraçar, te amar só um pouquinho E o Edson CD de Baturi Pé. Mãe, bandas de trás. Banda Líbanos. Inconfundível. Valor de Norte. Edson CD de Baturi Pé. Mãe, bandas de trás. As coisas por aqui andam sem graça. Meu anjo vou vivendo por viver. O vinho ainda está em sua taça. Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver, aumenta o meu querer. Não me deixe tão só aqui. E essa paixão me mata. Meu coração te exala. É impossível te esquecer. Eu não consigo ser você. Aqui. Sai solidão, me larga. Já não supondo a falta. Está frio aqui, vem me aquecer. Traga contigo amanhecer. Pra mim. Pra mim. Mãe, bandas. Mãe, bandas. As coisas por aqui andam sem graça. Meu anjo vou vivendo por viver. O vinho ainda está em sua taça. Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver, aumenta o meu querer. Não me deixe tão só aqui. Não me deixe tão só aqui. Não me deixe tão só aqui. Essa paixão me mata. Meu coração te exala. É impossível te esquecer. Eu não consigo ser você. Aqui. Sai solidão, me larga. Já não supondo a falta. Está frio aqui, vem me aquecer. Traga contigo amanhecer. Pra mim. Essa paixão me mata. Meu coração te exala. É impossível te esquecer. Eu não consigo ser você. Aqui. Sai solidão. Me larga. Já não supondo a falta. Está frio aqui, vem me aquecer. Traga contigo amanhecer. Pra mim.